Vamos inaugurar hoje a ecopista Gaieiras-Alvito, como é do conhecimento todo, e já em obra já foi muito utilizada. Era uma obra de referência que estava programada. Há alguns anos falava-se que devia haver um passeio a ligar a extensão de saúde e o cemitério. Portanto, esta ideia foi alargada porque também o Alvito passou a ter uma nova centralidade. Esta ecopista veio dar também, além de profissionar um espaço de lazer, que se adapta aos mais jovens e aos menos jovens, portanto é um percurso fácil, não tem grandes subidas, portanto é fácil. Tem aproximadamente, quem fizer isto, ir e vir à volta de três quilómetros e meio, quatro quilómetros. Esta é uma obra, simbolicamente, que representa uma estratégia que a Câmara teve nestes últimos tempos, e uma estratégia de grande proximidade. Nós acreditámos, e é em boa hora que acreditámos, que o trabalho de proximidade com as pessoas, para ser eficaz e servir melhor as pessoas, só o poderíamos fazer através das juntas de freguesia. E quero com isto dar os meus sinceros parabéns a esta junta de freguesia que tem feito um trabalho notável nessa matéria. Nestas circunstâncias vale a pena, e vale a pena refletirmos numa coisa. A Câmara Municipal, dentro desta estratégia, neste mandato, passará um total para as juntas de freguesia de 2,8 milhões de euros. 2,8 milhões de euros. Para fazer exatamente todo este trabalho. Tenho sentido nesta junta essa enorme capacidade de executar esse dinheiro, mas para além de executar esse dinheiro, de pressionar o seu vereador, de pressionar a mim próprio, o Presidente da Câmara, para executar outras obras. E portanto essa é uma realidade que as Gueiras vai ter, tem tido um conjunto de intervenções, um conjunto de obras, e eu creio que os Gueirenses terão pessoas atentas, por isso desejo a todos uma boa caminhada e que possam desfrutar durante muito tempo desta ciclovia, seja para caminhadas, para ir daqui ao ouvido pescar os filhos, ou os filhos virem, em absoluta segurança.